E aí, pessoal? Hoje eu vou contar aqui pra vocês um filme que eu assisti, que é muito clichê dos anos 90, mas que todo mundo que cresceu nos anos 90 deve ter adorado, que é Construindo uma Carreira com a adolescente, na época, Jennifer Connelly e o Frank Welling. É um filme divertido, mas é muito óbvio, muito clichê, porque o Jim trabalha ali com coisas que acabam sendo sempre demitido, porque ele é, tipo, tido como o primeiro mentiroso número um da cidade. E a Josie, ela é a mais bonita e a mais rica. Então, o que acontece? O Jim acaba trabalhando, tipo, de um zelador ali no mercado e fica sozinho no mercado. E a Johnny cansa da família, cansa do pai e se esconde lá, e ela também era meio kleptomaníaca. Acontece que o mercado acaba sendo assaltado de noite enquanto os dois estão lá, e aí que vira o clichê. Praticamente era isso que eu queria falar do filme, eu queria trazer uma análise bem breve, porque realmente é isso, o filme é divertidinho, tem vários edits no YouTube, mas basicamente é só isso. Tchau, tchau.